E não durou nem 24 horas, a polícia militar prendeu um suspeito de envolvimento no homicídio do Gabriel Geraldo Sena Rego, de 16 anos, lá em Santa Rita também. A prisão foi no final da tarde de ontem. Segundo a polícia, o jovem de 21 anos estaria pilotando a moto e foi o passageiro quem atirou no adolescente. E esse vocês estão vendo aí na foto. Conversamos com o policial que comandou essa prisão. Bora ouvir. Dois indivíduos numa moto pop preta teriam feito o assassinato do menor de idade. Desde então, por determinação do nosso comandante, caímos em rua juntamente com a equipe de homicídios da seccional de Santa Rita. Em diligências agora, no final da tarde, conseguimos localizar a motocicleta, que é do pai do acusado. Entramos em contato com o genitor, com a genitora. Conseguimos acesso ao acusado e de pronto para a equipe ele confessou que ele foi o condutor. O condutor, conhecido no mundo do crime como cavalo, deixou o homicídio que aconteceu em Santa Rita. Ele usou a moto do próprio pai, que provavelmente o pai usava para trabalhar, para fazer o seu dia a dia, para cometer um homicídio. Exatamente. Quem efetivou os disparos foi um comparsa dele. Ele, segundo informou para a equipe, seria o condutor. E utilizou a moto de um pai trabalhador, que dá para ver pela família. A estrutura da família é uma família estruturada. O pai e a mãe ficaram chocados com o que o filho foi capaz de fazer. E foi dado voz de prisão, em conjunto com o pessoal da polícia civil, que muitos ajudaram lá em Santa Rita, e trazido aqui para a central de flagrantes. Dois indivíduos numa moto pop preta teriam feito o assassinato do menor de idade. Desde então, por determinação do nosso comandante, caímos em rua, juntamente com a equipe de homicídios da seccional. É, o que não está claro ainda, a polícia não respondeu, e certamente vai responder, porque já prendeu um dos envolvidos, no caso, o garoto que pilotava a moto na morte do Gabriel, certo? Coloca a foto do Gabriel aqui. O que não foi respondido ainda é porque que eles mataram o Gabriel. O Gabriel acabaram de fazer há 16 anos. E há 15 anos fez agora, há pouco tempo, 16 anos, esse rapaz. E tem um detalhe, que vejam, tinha muita gente, inclusive a Cristina me diz, no velório e no enterro do Gabriel. Detalhe que o Gabriel saía da escola, estava fardado ainda. O Gabriel ainda estava de farda, e a informação dos familiares, que o Gabriel saindo da escola, estava indo trabalhar. E por que que queriam matar e mataram o Gabriel? Por que foram lá e mataram o Gabriel? Qual o envolvimento do Gabriel com alguma coisa ilícita, errada? Porque o garoto estava saindo da escola. É crime relacionado à facção? É crime relacionado a tráfico de drogas? É crime relacionado à passionalidade? A crime envolvendo mulher? A polícia ainda não sabe. São linhas de investigação, investigações que têm que ser detalhadas para chegar à motivação do crime do Gabriel. O que é que eu sei? É que eu tenho um garoto de 16 anos, executado, fardado. Esse garoto estava fardado, com a farda da escola. Ele estava saindo da escola, por pouco ele não é assassinado, na porta da escola. Ele ainda estava fardado, esse rapaz. Eu vi as fotos, inclusive, eu não vou mostrar para vocês em respeito. Mas eu vi a foto, parecia que o Gabriel estava deitado dormindo no chão, gente. De bruxo, sabe? Com a farda da escola, calça jeans e tênis. Uma execução fria e sumária do garoto Gabriel. Quem matou, quem atirou, a polícia vai chegar. Se já não pegou agora. Porque pegou o cara que deu a fuga, chama o cavalo. Pegou o cavalo, vai pegar o assassino já já. A polícia já já chega e conclui esse inquérito para saber a motivação. Olha o rapaz chegando, ó. E o detalhe que o policial disse é que esse rapaz que pilotava pegou a moto do pai, que tem uma família estruturada, digna, e a família não sabia que ele ia cometer esse homicídio. A família ficou surpresa com o desfecho, porque ele pegou a moto emprestada, foi para cometer um homicídio. Está aqui Santa Rita, marcada nas últimas horas por muito sangue. Uma sexta-feira muito violenta em Santa Rita.